Sejam bem-vindos ao canal Paquete Mais Aéreas. Hoje estarei mostrando a Praça da Família, aqui em Santa Luzia do Paruá. Essa praça fica localizada ao lado do Colégio Carlin do Alves, Praça Nova, que foi entregue à população aqui da cidade. Um forte abraço a todos os inscritos do canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Compartilhe o nosso vídeo aí com seus amigos para chegar o mais longe possível. E vamos para o nosso vídeo aqui da Praça da Família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Este é o canal Paquete Mais Aéreas. Este foi o vídeo diretamente aqui da Praça da Família. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até este presente momento. Tchau, tchau a todos e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho